Música No ano passado, 9 mil ofertas de emprego ficaram ociosas no estado. 9 mil, hein? A falta de capacitação profissional em determinadas áreas é um dos fatores que mais contribuem para uma contradição. Sobram vagas e gente continua desempregada. Fabiano procura emprego nas áreas de administração e informática. Os vários cursos e experiências que tem no currículo já são consideradas pelo mercado insuficientes. Eu trabalho na área de informática e administração, sendo que essas áreas não estão saindo para mim, entendeu? Tem que fazer a aprimoração de cursos, então eu estou pegando mais ou menos para suprir, por necessidade. Porque desemprego hoje está difícil e é isso, eu estou na luta aí. Segundo a gerente do Sistema Nacional de Empregos, a falta de capacitação e de experiência são os principais motivos que deixaram 9 mil vagas ociosas em 2008. Existiram 24 mil e 300 oportunidades de trabalho, mas apenas 15 mil pessoas foram contratadas. Hoje nós recebemos grandes demandas de atacadistas, como todos nós sabemos, né? São empresas de grande porte que estão chegando em Palmas e aí nós não temos essa qualificação desse profissional diante do perfil que eles pedem. Apesar da alta quantidade de vagas de empregos que o Sine não consegue preencher, uma pesquisa da Universidade Federal do Tocantins revelou que o número de pessoas desempregadas cresceu 14% nos últimos anos do Tocantins. Se sobram vagas, por que ainda existe desemprego? No mercado de trabalho, o ajuste entre quem procura trabalho e quem oferta, ele não é automático, então você tem uma certa defasagem para que essas duas forças se encontrem, né? Não é um equilíbrio automático, né? E mesmo as empresas que fazem suas próprias seleções têm dificuldades para conseguir um profissional. Na última seleção que nós tivemos, de 48 candidatos, apenas 7 conseguiram passar. Além dos palmenses que procuram trabalho, Palmas recebe muitas pessoas que vêm atraídas pela oferta. Carlos Augusto veio de Goiânia tentar uma chance de cozinheiro na capital. Eu resolvi vir para Palmas por ser uma capital nova e estar no começo ainda. E ter mais oferta de emprego e que pode crescer mais, né? O professor Valdeci dá a dica para quem está desempregado. Ele tem que desenvolver habilidades específicas, fazer cursos permanentes, mas cursos que sejam interessantes, né?